Tu falou uma parada do Dedé, rapaz, é impressionante isso. Em 2011 pra 2012, como o Marques contou, ele tava na Brahma, né, ele tava na Ambev, aí participou de toda aquela reformulação lá de São Januário, e aí por um acaso foi um momento que eu também chego no Vasco pra realizar um negócio junto com o Vasco, que foi o resgate do Baile do Almirante, né, o Vasco tinha um baile de carnaval muito forte na década de 80, que era o Baile do Almirante, e ele acontecia no Monte Líbano, ele acontecia também em São Januário, já teve algumas edições, e desde 84 ele não acontecia, né, e aí em 2012, na verdade, é, início de 2012 eu assino um contrato com o Vasco, eu tinha uma empresa de eventos pra poder realizar o Baile do Almirante, eu assinei um contrato com o Roberto Dinamite de 3 anos, né, de, de, pra poder realizar o Baile, e só realizei no primeiro ano, porque, por conta da política do Vasco, muito problemático, mas eu nem queria falar sobre isso, eu queria falar sobre o Dedé, que você citou esse exemplo aí, cara, e o Dedé na época, né, era, era talvez um dos grandes ídolos do Vasco, junto com o Diego Souza, e, cara, eu tive algumas oportunidades de estar perto dele, nesse momento, por conta do Baile, de estar indo lá toda hora, e realmente era um cara muito, não era um cara, ele não era um cara acessível à torcida, sabe, eu via ele fazer algumas coisas que não eram muito legais, engraçado, né, e aí ninguém sabia disso, aí eu até comentava com meus amigos, eu falei, pô, cara, o cara é meio, meio perna, sabe, não olha muito na cara das pessoas, e aí, logo depois, ele faz, sai do Vasco de uma maneira, né, então é um cara que realmente me decepcionou. É assim, eu nem achei a saída dele o pior, não, ele saiu, o Vasco tinha que vender, tava ferrado, tinha que vender pra pagar salário, então ele foi pro Cruzeiro, e até acho que no primeiro ano ali, ele se comportou bem, assim, como o cara que queria cultivar a idolatria que ele tinha no Vasco, se a gente for lembrar, em 2013, Vasco e Cruzeiro no Maracanã, o Cruzeiro já era campeão brasileiro, o Vasco tava desesperado pra não cair, e aí o Dedé pediu pra não jogar esse jogo, falou, não, pô, tenho muita identificação com o Vasco, gosto da torcida, não ia me sentir bem em jogar um jogo que é decisivo, que pode rebaixar o Vasco, e aí, pô, e aí ele ficou grandão na torcida, né, tipo, ah, pô, o cara se recusou, a torcida do Cruzeiro ficou meio assim, mas também entendeu que, pô, já era campeão mesmo, que se late pra lá, então, ali, ele ficou com status, tipo, caraca, o Dedé gosta mesmo do Vasco, não sei o quê, e depois... Começou a falar um monte de... É, ele começou a querer se desvincular de toda forma do Vasco. Eu acho que a máscara acaba caindo, sabe, eu acho que a máscara cai. Eu acho que a entrevista dele pra aquele mascarado, eu acho que... Pro Bolívia, pro Bolívia, não foi? Sim. Cara, eu acho assim, e quando o Flamengo também demonstra interesse nele, que ele ficou com muita vontade de ir, aí eu acho que ele tenta também, de toda forma, se desvincular do Vasco, assim, pra não ter imagem vinculada ao Vasco, e, cara, assim, eu não consigo entender porque, até hoje, a única torcida que ainda tem, hoje, bem menos, mas a única torcida que ainda tem um certo respeito por ele é do Vasco, e ele simplesmente caga pro Vasco. É, é. Porque a torcida do Cruzeiro odeia ele, que não quer ver ele nem pintado de ouro. Mas eu acho que a máscara, cara, quando o cara não é autêntico, porque você vê, você fala do Edmundo, que foi o seu grande ídolo, é nosso ídolo também, obviamente, não pode ser diferente, o Edmundo já jogou em vários outros clubes, e a gente continua a idolatria por ele, porque, obviamente, que são profissionais, irmão, recebem e tem que jogar onde for, tiver que jogar mesmo. Agora, se o cara soubesse comportar, e olha que o Edmundo tem aquele fato com a gente, de, porra, balançar o peru pra torcida, que também estava o agredindo, diga-se de passagem, tava todo mundo chamando ele de assassino, inclusive eu, meu irmão, tô do lado do Vasco, eu vou gritar o que a torcida vai, vai gritar, meu irmão. Né, a gente defende o nosso patrimônio, que é o nosso clube. E aconteceu, e depois acabou, e tá tudo bem, o Edmundo é um grande ídolo. É ou não é? Não passa por comportamento? Eu até compararia o Edmundo mais com, né, eu acho que o Edmundo tá numa prateleira meio lá no alto. Sim, claro. Mas eu compararia, por exemplo, o Edmundo com o Diego Souza, que foi do mesmo período ali, do time de 2011-12, que saiu do Vasco e nunca mais voltou, e ainda assim o Rocha é um cara que se aparece em São Januário, ele é venerado. Querido. A torcida do Vasco ama o Diego Souza. Sempre gostou carinho pelo clube, apesar de não ter voltado. E se negou a voltar, negou o que eu digo por tratativas que não chegaram a um acordo, ele bateu na trave, mas não voltou pro Vasco em vários momentos. Que eu tenho certeza que passou por ele também não ter voltado pro Vasco pelos critérios dele, seja de salário, enfim, seja de estabilidade. E até mesmo, ele tem uma imagem muito boa com a torcida. Pô, o cara chegar numa barca furada igual tava o Vasco, filho, eu ia ser odiado depois em seis meses, cara. Não dá pra condenar. Este recado é pra você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições pra você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Robimar. Vem sem medo. 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 Fácil! Fácil!